Como eu vinha falando, é só ter banana e mamão, passarinhada faz a festa. Também coloquei a laranjinha ali, também se vocês quiserem colocar, super recomendável. Porque o cara que tem pé de mamão, sabe, o mamão não dá fruto maduro o ano inteiro, vocês podem ver aí. Então é sempre bom ter fruto adicional. Pessoal, por hoje era isso, um abraço, até a próxima, se inscreve no canal.